Você foi um incêndio cerebrado, mas pra nós não tem escolha se não fugir perante o avanço incansável do enxame. Mas agora, cabe a você atacar um último local para garantir nossa conquista. Perto daqui, há um tempo, construído sobre solo sagrado. Muito embora eu tenha testemunhado a passagem de incontáveis milênios, o templo que você sediará é anterior a mim, pois ele foi construído por meus criadores, o Céu Laga, e marca o primeiro lugar diário que visitaram. Libere o templo e coloque o cristal Kaidai ali. Só então o caminho estará pronto, pois apenas sobre aquele sono eu hei de me manifestar. A gente joga com os Ergly, então não tem segredo pra esconder. Aqui é quem está com o cristal? Sei lá, aparentemente todos estão coletando normal, então não faço ideia. Vamos suzerando pra cada lado aqui, eu quero ver o que tem aqui nas laterais. Vamos começar aqui construindo... o que está fazendo aqui? Fosso de isola. Ficou estranho, é só um negócio de gás estar tão longe... Mas eu construí outra colmeia aqui... Ah, beleza. Os canhão ali... Protegendo... Deve ter um canhão de cada lado então... O que é isso, ônibus espacial. As alienígenas estão evoluídas e ainda usam ônibus. ... Agora vai liberar as outras... ... Para começar a montar as nossas mutaliscas Eu sempre corto essa parte que eu construí no comecinho da missão Porque não adiciono nada para a história E a gente só está meio que jogando com a história Não se preocupe que eu não estou usando nenhuma capaça Às vezes eu até rejogo a missão porque eu fiz alguma coisa errada e acabo perdendo a missão Para construir a colônia de esporos eu preciso do que? Estava juntando uma quantia boa de gás aí já Embora a gente já tinha começado com gás Estava juntando uma quantia boa de gás aí já O fanático aqui do nada Câmara evolutiva, esse que eu construí então Uma pirâmide bem bonitinha ali em Reis da tumba do futuro Vamos lá 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 Resistente o negócio, hein! Caraca! Acabou a festa! A chance que vocês tinham de ganhar já passou para a tua... Agora é só o Mutalisk! Precisamos de minérios adicionais! A vez de vocês, grupo 1 e aqui com mais os outros! Vamos lá! 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 O que é isso? 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 Vamos botar a prisão Você vai esbarrar logo em um fanático? Vamos botar mais um desse aqui Mais um de cada na real Ajudar na defesa Onde está vindo tanto fanático? Vou ter que montar uma base para me defender Desses que estão vindo Aqui Mais um taliscas Mais uma lagarta Mais um desse aqui Traz mais um zangão para cá Vamos botar Aí o loto de De colônia subterrânea Aqui lagarta espora Já que eles estão tentando Vim tomar a cidade de volta Ainda não é Aliás Desapar Devemos Que Um Mostra Escrever É Apoio-a-poio-a-poio-a-poio-a-poio-o-o-o-o-o-o-o. A gente traz outro aqui para fazer esse extrator aqui também A sonda, estamos dando sonda e eles realmente estão tentando voltar aqui Então, todo mundo aqui agora Tá, agora vem focar esse aqui porque essa nave aqui é um inferno Nossas forças estão sendo atacadas Precisamos de dar as respeito a que nossas alças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Beleza, duas bases destruídas, mas ainda tem um longo mapa pela frente E aparentemente tem outro negócio aqui de gás Então Então Nossas forças estão sendo atacadas Vamos aí, vai, 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 vai Aqui é a suzeira Eu acho que aqui é a base completa deles Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Eu esqueci de salvar a casa de ruim lá, né? Ixi, vai dar muito um jogo agora. Nossas forças estão sendo atacadas. 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 Eu deveria ter salvo. Deu para machucar eles lá, mas não foi o suficiente para eu ganhar não. Nossas forças estão sendo atacadas. 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 Nossas forças estão atacadas. Nossas para machucar eles. Não estou falando muito que estou tenso Nossas roças estão sendo atacadas Esse ataque é muito louco Não estou deixando os negócios de recrutamento aqui Nossas roças estão sendo atacadas Ignora a torre, foca aqui Nexus Nossas moças estão sendo atacadas 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 Ae, consegui desativar a tempo Nossas forças estão sendo atacadas Não sei se é como é ficar pronta aqui, vai ficar bem feliz Vamos matar aqui agora Olha o tamanho da base que deu uma escada também Quase acabando Salva porque a gente desligou bastante E aí E aí E aí Rapaz, tá difícil Não é pra menos, na última missão sempre é difícil A dos biterrânea nem que eu tive que fazer mais de uma vez Vamos fazer mais um aqui E aí E aí E aí Nossos bolsos estão sendo atacados A missão é destruir o templo então Tá destruindo Os Prontors executaram uma última ofensiva para nos manter longe das ruínas Você precisa detê-los por mais tempo Nossos forços estão sendo atacados 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 Agora trocou o objetivo, deixa eu salvar aqui Afinal só tive que mudar a unidade pra ganhar, mutaliscas nessa aqui tava difícil Mas é mutaliscas, ganhei de galisca De galisca foi bem tranquila, ela tem um dano bem alto Estamos aqui recrutando dentro da base inimiga praticamente Nada como jogar de zerg O ataque delas está em 12 agora Agora os eventos iniciados tanto tempo atrás serão concluídos Pois os protós também foram criados pelo seu lado Eles foram os primeiros, dotados de pureza de forma E nós fomos os segundos, abençoados com pureza de essência Ambas as espécies são faces amostras de um topo maior Em breve nossas duas raças se tornarão uma só E então todos sentirão a fúria do enxame eterno Pois é chegada a hora do julgamento Beleza, acho que foi a última missão dos zergs Ufa, eram 3 facções diferentes que a gente tava lutando Órbita aeroplânica da Tau-Protos Órbita aeroplânica da Tau-Protos Órbita aeroplânica da Tau-Protos Expecção Tchau, tchau. Tchau, tchau.